Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Nassar Game BR, seu canal de notícias, informações e entretenimento do mundo gamer. Galerinha que tá chegando no canal agora, mano, já se inscreve nessa bagaça, venha fazer parte da nossa turma, beleza? E pra geral, fica até o final, comenta, compartilha e bora lá! Galerinha, trazendo aqui pra vocês os jogos que a Sony escolheu pra dar de graça, os usuários do PS4, assinantes da PS Plus Essential, aquela basicona mesmo. Na verdade, os jogos são os mesmos, independente de qual PS Plus você assina. Então, vamos lá! PS4 aqui já ligado, sem enrolação, já tá aqui no cantinho, ó. Dezembro, jogos mensais, nós vamos ter três jogos, galerinha, vamos lá, vamos olhar. Ali em cima já aparece qual é a minha PS Plus, que é a Essential, né? Eu andei pensando bastante sobre fazer o upgrade nela, mas como eu tenho tido muito pouco tempo pra estar jogando, eu ainda tô dando uma segurada nisso. Então, vamos aqui, ó, ver todos. E no PS4 a gente vai ter hoje o Mass Effect Legendary Edition, temos o Biomutante PS4 e PS5. Caraca, velho, esse jogo parece ser muito bacana. E temos o Divine Knockout. Vamos lá! Entrando aqui no primeiro, né, como sempre eu gosto de dar uma olhada no jogo junto com vocês. Tá ali, ó, jogo completo. Sua data de lançamento foi no dia 14 de 5 de 2021. É um jogo aí que tem um ano e meio, um ano e sete meses. Custa R$298,90 esse jogo. Cara, é o que eu sempre falo pra vocês. Dá 200 pratas a assinatura anual do PlayStation Plus Essential. Na Black Friday estava R$149,90. Inclusive, eu renovei a minha na Black Friday, como eu sempre falo pra vocês. Então, só esse jogo aqui já pagam dois anos de assinaturas compradas na Black Friday. Vamos seguindo aqui. É um jogo grande. De cara já mostra ali 68 GB. Fora as atualizações, né? Então, vamos ver aqui. Uma pessoa é tudo o que protege a humanidade da maior ameaça que já enfrentou. Reviva a lenda de Commander Shippard, sei lá. Na aclamada trilogia de jogos com Mass Effect Legendary Edition. Inclui conteúdo básico para um jogador e mais de 40 DLCs de Mass Effect, Mass Effect 2 e 3. Incluindo armas promocionais, armaduras e pacotes, remasterizados e otimizados para 4K Ultra HD. Reviva a saga cinematográfica. A ação emocionante se junta a uma narrativa interativa e envolvente em que você decide como sua história vai se desenrolar. Cara, bacana. E tem mais ali falando, né? Eu quero mostrar aqui aquele trailerzinho rolando em segundo plano, né? Não posso deixar com áudio, como eu sempre explico para vocês. Por conta dos direitos autorais, né? Senão o YouTube acaba bloqueando o nosso vídeo. Porém, olha, ele ainda não abriu. O que me leva a acreditar que eu vou ter que lançar ele com... Com áudio ou vou ter que bloquear no computador. Calma aí. Vamos lá. Como eu falei, né? Vou deixar aquele trailerzinho sem áudio. Porque pelo incrível que pareça, galera, a gente pode rolar o vídeo, a imagem, e não há nenhum problema junto ao YouTube. Porém, quando a gente libera o áudio do trailer, a gente tem muito problema de direitos autorais. Então, principalmente para canais pequenos, isso não é uma boa de uma pegada. Mas está aí. É um trailer muito pequenininho. Vamos para o próximo... Não, primeiro vou aqui, ó. Adicionar a biblioteca. Já foi mais um jogo para a minha biblioteca. Cara, minha biblioteca hoje já está gigantesca. Vamos seguindo aqui para o Biomutante. Biomutante. PS4 e PS5. Esse aqui, se eu tiver um tempo, eu quero jogar esse jogo. Estava muito esperado para 2021. Como eu já disse, né? O lançamento foi no dia 21, mais precisamente no dia 25 de maio. Ou seja, é um jogo que foi lançado praticamente junto com esse primeiro que eu já mostrei a vocês. Aqui é um jogo que está valendo R$199,50 na mídia digital, comprada na PS Plus. Ou seja, já foi R$500,00 em jogo aqui no PS4. Aqui é um jogo já menor. Precisa de apenas 11 GB de espaço no teu HD, o que não é muita coisa. Então vamos lá. Biomutante é um RPG fabuloso de Kung Fu pós-apocalíptico. Mano, depois dessa pandemia, tudo é pós-apocalíptico, né? Vamos lá. De um mundo aberto com um sistema de combate estilo artes marciais exclusivo. Permitindo que você misture ação corpo a corpo de tiro e habilidades mutantes. Uma praga está enruinando a região e a árvore da vida está sangrando pela morte de suas raízes. As tribos estão divididas. Explorem um mundo tumultuado e defina seu destino. Você será seu salvador. Ou o levará a um destino ainda mais sombrio. Caraca. Vamos ver se esse daqui vai rolar. Ah, opa aí. Está rolando aquele trailerzinho ali. De leve. Dá para ver que o pau come, amigo. O pau come nesse jogo. Eu já tinha visto um trailer desse jogo. E sabia que a porradaria ia estancar bonito. Vamos adicionar já a biblioteca. E vamos para o nosso terceiro e último jogo do PS4. O que está bem bacana. Antigamente os assinantes da Playstation Plus ganhavam dois jogos. Porém já tem um bom tempo que mesmo os usuários do PS4 têm ganhado três jogos. Muito bacana isso. Vamos lá. Terceiro e último jogo é esse Divino Knockout. Edição do fundador. Bora. Bora. Esse aqui é um jogo já lançamento. Dia 6 do 12 de 2022. Ou seja, a Sony escolheu esse jogo na sua data de lançamento. Muito bacana. Já está até rolando o trailer em segundo plano. Enquanto isso eu já vou vendo aqui. Ah não. Vamos assistir o trailer. E aí sim a gente desce. Senão vai sair desse trailerzinho. E aí a gente vai ter que recomeçar. Relembrando galerinha. Quem ainda não é inscrito no canal. Velho. Dá aquela força aí. Deixa teu like e se inscreve no canal. Porque isso ajuda muito nesse trabalho. Beleza? O pau quebra bonito mesmo. Show. Já deu ali para a gente ver. Então vamos ver aqui. Esse é um jogo já minúsculo. São apenas 2,07 gigas necessários. Nocauteie os deuses no único jogo de luta de plataforma em terceira pessoa. Seja um deus mitológico. Lute nas três dimensões. E tire seus amigos do mapa para vencer. Cause dano nos inimigos para deixá-los vulneráveis. E então mande-os para longe. Divirta-se com combates inspirados nos jogos de luta de plataforma 2D. Mas com uma perspectiva única em terceira pessoa. Você pode arremessar rochas como Hércules. Branira e Excalibur como o Rei e Arthur. Ou empunhar o Mijolni como o Thor. E esses são alguns dos oito deuses que você desbloqueia na hora com essa edição. Mano aí ó. Bacaninha. Dá para se divertir. Legal. Aqui. É um jogo que está aparecendo apenas como demo gratuita. Ou adicionar a biblioteca. Mas não apareceu aqui valores. Então não deu para a gente. Não disponível para a casa. Compra. Saiba mais. Vamos ver. Ah tá. Porque eu já tenho. Enfim. Depois eu vou ver se dá para baixar. Então é isso galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que vocês tenham curtido os jogos. Comentam aqui embaixo. Qual dos três você achou bacana. Qual dos três você vai ou gostaria de jogar. Beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu. Tchau.